Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre as grandes navegações. Basicamente falando, a nossa história atual, a história da humanidade atual, ela foi mudada de uma forma drástica a partir das grandes navegações. Praticamente toda a mentalidade moderna, toda a mentalidade contemporânea também, ela é pautada, ela é estruturada, ela tem toda a sua base nas grandes navegações. As grandes navegações europeias, de uma forma geral, principalmente para nós ocidentais, ela tem uma importância crucial na história da humanidade, porque a partir dessas navegações apareceu um desenvolvimento, com uma palavra melhor, onde você vai ver uma sociedade abrindo e nos seus leques, diante de outras possibilidades com outras sociedades também. É lógico que houve uma opressão, uma destruição, mortes em geral, que faz parte da história e não é tão legal assim, mas dentro do contexto da nossa vida capitalista hoje, o capitalismo de uma forma geral, ele começa mesmo a ser o que ele vai ser depois com as grandes navegações, a partir do século XV e XVI, principalmente XVI. Então, a aula de hoje tem esse intuito de dar uma base bem pequena, uma coisa bem sucinta, para você entender o que são essas grandes navegações, para você ter isso em mente e nunca mais ter problemas para entender essa virada, vamos dizer, da idade média para a idade moderna. Então, vamos lá, é uma aula pequena, mas tem bastante informações, preste atenção que vai ser bem legal. O que foram as grandes navegações? Entre os séculos XV e XVI, os europeus lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com dois objetivos principais, descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Então, de uma forma geral, são dois, mas é lógico que existe todo um contexto histórico, uma diversificação de fatos históricos que aconteceu na época, mas esses são os dois principais, como você pode ver na tela aí, ó. Nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Então, de uma forma geral, a ideia era chegar nas Índias, né, que tinham um problema para chegar lá, que daqui a pouco eu vou falar. Então, basicamente, é isso que você tem que entender, para você entender como que ocorreu as grandes navegações. O contexto histórico, sempre importante você entender o contexto histórico. Como você pode ver aí na tela, é a mudança, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Nós estamos na Idade Contemporânea. Existem quatro eras, vamos dizer assim. A Antiguidade, que é a primeira, por exemplo, Roma e Grécia. A Idade Média, que é o feudalismo, por exemplo. Daí entra o assunto da aula, que é a Idade Moderna, que era a dos reis, vamos supor assim, né, e depois a Idade Contemporânea, que é considerada o marco a partir da Revolução Francesa em 1789, onde a gente chega num contexto que a gente tem hoje, mais ou menos, falando assim. Então, as grandes navegações, elas acontecem principalmente na virada, né, para você entender, da virada da Idade Média para a Idade Moderna. E com isso vai aparecer uma revolução, uma mudança no contexto europeu e principalmente até mundial também, lógico. Mas qual que é o grande significado disso tudo? Essas duas palavrinhas aí, que são bem estranhas para alguns, mas é bem fácil de entender. Teocentrismo e antropocentrismo. Teocentrismo vem a ideia de Deus. Teo é Deus, né, em latim, ou algo parecido. Teocentrismo quer dizer Deus acima de tudo, Deus no centro de tudo. O antropocentrismo é antro vem de homem. Antropologia, por exemplo, é o estudo do homem. A antropologia vai pregar o quê? O homem acima de tudo, ou seja, é uma saída da era da Idade Média, que é uma coisa mais religiosa, sempre para Deus, sempre para cima, por uma coisa mais humanística, pensando mais no homem em si, que é a antropologia. Nesse desenho que você pode ver no seu vídeo, é um desenho feito por Leonardo da Vinci, né, e esse desenho já demonstra, o Leonardo da Vinci era um cara da Idade Média, mas era um cara praticamente revolucionário, ele era sensacional, muito à frente da sua época, e ele já começava a deduzir o homem de uma forma científica, desenhar ele, as medidas e por aí vai. Ele fez muitas coisas interessantes, por exemplo, a Idade Submarino, por exemplo, já era dele lá nos 500 anos atrás, aproximadamente, sei lá, data comigo não tem problema. Não é tão importante a data, o importante é você entender o contexto histórico, daí a data se torna uma coisa mais simples, ou para você entender melhor. Então, é isso que você precisa se fixar para entender o contexto histórico das grandes navegações. Idade Média para a Idade Moderna, teocentrismo para o antropocentrismo. Os objetivos das grandes navegações. No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, por exemplo, pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, precisavam ir até a Índia. Ou seja, você pode ver no mapinha aí, eles tinham que sair, Portugal, por exemplo, tinha que sair lá do seu país e passar pelo Mediterrâneo. Mas como você pode ver na imagem aí, o problema existia que Gênero e Veneza, eles dominavam essa parada aí, essa região. Então, não tinha como eles passarem pelo Mediterrâneo para ir até as Índias pegar as especiarias. Qual foi a ideia? A ideia foi para atravessar todo o continente africano. Você descer o mapa e dar a volta para chegar nas Índias. Foi essa a grande sacada, vamos dizer assim, da história das grandes navegações. Mas o mais importante dos objetivos são esses, né? Ir até a Índia para comprar especiarias, que era uma coisa, por exemplo, a pimenta era uma loucura na Europa. Não tinha pimenta, então eles queriam vender isso e lá eles compravam barato na Índia, né? Os portugueses principalmente. Os objetivos principais, vamos dizer assim, das grandes navegações. A necessidade dos europeus de conquistarem novas terras, né? Eles queriam isso para obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa, como acabei de falar, na pimenta. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significaria novos fiéis. Ou seja, na história, nunca um fato histórico acontece por um motivo só. São sempre vários motivos. Por exemplo, o Império Romano não vai cair só porque Jesus Cristo apareceu acabou com tudo a parada. Não. Existem vários fatores. Por exemplo, as migrações bárbaras ou invasões bárbaras, né? A quantidade mínima que foi proporcionada por poucos escravos depois da expansão, a expansão acaba diminuindo, né? Do Império Romano. Ou seja, só um exemplo. Aqui também é outro exemplo. Como você pode falar, como eu acabei de falar, eles querem novas terras para ter matérias-primas, metais preciosos e produtos como pimenta, por exemplo. Então isso vai proporcionar essa vontade de chegar até as Índias e procurar novas terras, de expandir o mundo, vamos dizer assim. Porque na Idade Média o mundo foi muito fechado, o mundo europeu, tá? Quando eu falo mundo, o mundo europeu. O mundo europeu era muito fechado, então existia uma gana de possibilidades de abrir. É lógico que a cristandade meio que dominou a Idade Média, mas também queria dominar a Idade Moderna. Não que ela não domine hoje, né? Mas vamos entrar nesse caso, nesse demérito, ou mérito, vai saber. Então é mais ou menos isso que você precisa entender. O pioneirismo português. Por que os portugueses são tão importantes nas grandes navegações? Aqui eu vou dar quatro fatos importantes. É lógico que existem mais, mas esses são os mais conhecidos de uma forma geral. Eles tinham grande experiência em navegações, principalmente da pesca de bacalhau, né? E isso ajudou muito, né? Como eles pescavam muito, eles já dominavam a parada dos mares, né? Então eles já sabiam como entrar em costas, como o mar funcionava e por aí vai. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior à das outras nações, né? Essas caravelas são importantes no sentido de que era muito mais rápido, né? Ela era menor, vamos dizer assim, do que os barcos dos outros países. Então ela tinha uma mecanização, vamos dizer assim, mais rápida nos mares. Isso vai fazer com que eles sejam superiores aos outros, por exemplo. Grande investimento de capital vindos da burguesia e também da nobreza, interessado nos lucros que esse negócio poderia gerar. É lógico que no final da Idade Média vai aparecer a classe burguesa, né? Que vai dominar toda a Era Moderna e também um pouco da Era Contemporânea, né? Um pouco até engraçado falar, mas tudo bem. E eles vão bancar isso aí, né? Vasco da Gama, por exemplo, foi bancado, foi bancado pelo governo, foi bancado por burgueses e tal, por aí vai. Então é importante você entender que os portugueses, eles têm o dinheiro para fazer isso, então são os burgueses que acontecem, ou seja, está dentro do contexto social. Preocupação com os estudos náuticos. Portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, a escola de Sagres, ou seja, aí entra o sentido científico da coisa. Existe uma escola, uma base científica, que vai fazer com que as pessoas possam aprender a andar pelos mares, a navegar pelos mares, para ser mais exato. Então, existem essas quatro características do pioneirismo português, onde você entende por que os caras dominaram a parada, por que eles se tornaram potência na época. Planejamento das grandes navegações. Medo dos mares. Era uma cultura medieval. Instrumentos. Bússola, astrolábio e balestilha. E as caravelas transportam muito rápido. Aqui, de uma forma geral, caravelas, já falei, né? Instrumentos, você pode ver aí a bússola, são os instrumentos que eles usavam, né? Para fazer com que aconteça tudo de uma forma legalzinha, fazendo comparação com a arsa, aquela coisa toda. Só vou falar um pouquinho desses medos dos mares, que é bem interessante. Na Idade Média, achava-se que os mares, quando chegavam a uma hora, eles iam e viravam precipícios sem fim. Não existia essa ideia de que existia a América Latina, de uma forma geral. Desculpa. Então, era um medo que existia na Idade Média, onde não existia lugares mais habitáveis. Por exemplo, não existia a América, a América do Sul, nós aqui, né? Então, os europeus achavam isso. Tinha um medo muito grande. Achavam que tinham monstros enormes, dragões, sei lá o que eles pensavam. É muito louco aquela galera lá. Então, eles tinham medo de fazer isso. Então, as grandes avaliações também são importantes, no sentido de que há uma mudança de cultura, uma mudança de parâmetro cultural, diante da sua própria vida, e que, daqui a pouco, eles querem coisas novas. Isso também ajudou muito, principalmente com o fim da Idade Média. A importância de Portugal. Em 1498, Vasco da Gama chega às Índias, né? O cara foi um dos primeirões. Em 1500, Pedro Alves Cabral, entre aspas, descobre o Brasil. Já tinha uma ideia de que o Brasil existia, né? Então, não foi bem uma descoberta, né? Então, ele foi indo, ele queria chegar às Índias também, acabou indo para um lado, para um lado, para até chegar lá, no Brasil. Mas ele já tinha uma ideia de que existia. Há alguns relatos, alguns estudos, que falam que não era uma coisa assim tão nova, assim. Já havia outros navegantes, navegadores e tal, que já passavam por aqui. Então, Portugal, nesse sentido, vai se tornar uma grande potência econômica nisso aí, principalmente por dominar todo esse contexto e essas técnicas náuticas, para dominar e vender as coisas, né? Que Portugal ia vender bastante especiarias vindas da Índia, por exemplo. As navegações espanholas também são importantes. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América Central. Anos mais tarde, Américo Vespúrso descobre ser outro continente. Isso vai fazer com que eles vão fazer uma exploração e um extermínio de três sociedades importantes nessa época. São os maias, os incas e os aztecas. Eu não vou entrar nos três especificamente, para não alongar a aula, para variar, né? Porque eu sempre estou falando isso, não alongar, não alongar. Mas é importante você entender que, a partir do momento que os portugueses, desculpa, os espanhóis chegam na América, principalmente na América Central, eles vão encontrar sociedades complexas, sociedades fantásticas, por exemplo, os aztecas. E isso vai fazer com que eles queiram, primeiro, entender o que está acontecendo, para depois chegar e, pau, dominar, exterminar, pegar ouro, pegar prata, pegar escravos e por aí vai, propagar a fé cristã, porque nessas regiões não existia o cristianismo, né? Que é uma coisa estritamente europeia. Então, é uma imposição dos europeus com os povos originais, vamos dizer assim, né? Da América Central, da América do Sul, América e por aí vai. É lógico que a América do Norte tem um outro contexto de descobrimento, né? Outro contexto de sociedade vindo para morar, aquela coisa toda, que eu também não vou entrar nisso aqui. Mas é só para você entender que as navegações espanholas também são importantes dentro das grandes navegações. Resumo da aula de hoje. O que foram as grandes navegações? Os europeus se lançam no mar para chegar às Índias, de uma forma geral. Essa é o porquê, né? O que foi. Contexto histórico. Para você entender que daí até a Idade Média, para a Idade Moderna, sair do teocentrismo, Deus acima de tudo, para o antropocentrismo, ou seja, o homem acima de tudo. Os objetivos das grandes navegações? Chegar às Índias sem passar pelo Mediterrâneo, que estava dominado pelos italianos. Conquistar novas terras, ou seja, expandir. E a Igreja Católica querendo mais fiéis, ou seja, vamos expandir a parada, vamos dominar mais, vamos fazer com que a fé cristã seja aceita por outras pessoas que não têm essa oportunidade, vamos dizer assim. O pioneirismo português, né? Cultura e técnicos superiores da época, que eram diferentes de todos os outros. Então eles eram completamente diferentes, principalmente por questão técnica, questão de eles já trabalharem, por exemplo, no mar, com a pesca, areia de bacalhau, por exemplo. Planejamento das grandes navegações, medo, instrumentos e caravelas, ou seja, o que eu falei, né? O mais importante foi a forma com que eles acabam com essa cultura do medo do mar, de novas terras e tal, e eles acabam indo com toda a coragem do mundo para o mar. Porque naquela época não era tão simples assim fazer isso. A importância de Portugal, Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral, potência econômica e cultural. Os caras dominavam, descobriram tudo de uma forma geral. E também as navegações espanholas são muito importantes. O Cristóvão Colombo que descobriu, né? Vamos dizer assim, a América primeiro. E aí também tem a exploração e extermínio dos povos maias, incas e aztecas. Então, de uma forma geral, as grandes navegações devem ser entendidas desse jeito, dentro desse contexto, para você entender como que foi essa grande revolução na história da humanidade e fez com que vai aparecer logo depois, alguns anos depois, em alguns séculos, o capitalismo. Capitalismo comercial, que é a primeira fase do capitalismo. Então, é muito importante as grandes navegações porque está ali todo o contexto do aparecimento da modernidade depois da contemporaneidade. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e que a partir de agora as grandes navegações sejam a coisa mais fácil. Pesquise, vá atrás. É muito legal esses assuntos. Muito obrigado. Até a próxima.